Quem tapa minha boca, não perde por esperar, O silêncio de agora, amanhã, é a voz rouca De tanto gritar. Quem tapa meus olhos, nada esconde de mim, Sei seu nome e seu rosto, O lugar em que estou, sua noite sem fim. Quem tapa meus ouvidos, me faz escutar mais. Igualei-me as muralhas, e o silêncio mais fundo guarda o rumor do mundo. Quem quer me ver sem memória, erra redondamente. Lembro-me de tudo, e cego, surdo e mudo, até o esquecimento. E quem me quer defunto, confunde verão e inverno. Morto, sou em sepulto. Homem, sou sempre vivo. Povo, sou eterno.